Você já pegou casos que não foi pra mídia? Já. Casos horrorosos, assim. Já. Já peguei. Por exemplo, pedofilia. Quando eu falei que eu ia chegar lá embaixo, era isso que eu ia falar com você. Pedofilia. Tem muita gente. Pra mim isso é a pior merda do planeta. Eu também acho. Ser humano pra mim, assim. E tem gente que fala assim, não gente, mas isso na Grécia Antiga... Não me vejo justificável, injustificável, porque escravidão também já foi uma coisa legal. E isso não fazia da escravidão uma coisa certa. Entendeu? Porque tem gente que dizia, não, mas era... Os gregos faziam a iniciação das crianças. Não, amor, presta atenção. O Império Romano e o Império Grego foram bem perversos. Eu acho bom que fica todo mundo assim, ah, os gregos, a cultura... A gente tinha muita perversidade. Eu já vi lá que eram umas coisas estranhas, Rolau. Mas muito esquisito. Tem um mito grego que chama Procusto. Procusto. É um personagem mítico lá, né? E ele fazia o seguinte, ele tinha uma cama de ferro. Aí ele botava as pessoas. Tinha que caber naquela cama. Então, se a pessoa fosse maior, cortava o pé, cortava a mão. Se fosse menor, esticava a ponto da pessoa se arrebentar inteira. Aí você fala, ah, os gregos eram bonzinhos? Não, acho que eles intelectualmente até deixaram uma grande herança. Mas vamos falar que moralmente, eticamente, fizeram barbaridade. E eu sempre falei isso e torno a dizer, pra mim, meu ponto de vista, todo pedófilo, quanto mais, é psicopata. Gente, hoje existe um mercado negro de pedofilia de bebê. Isso é surreal. Se vocês trouxerem aqui uma delegada, até muita amiga minha, Paula, ela trabalha... Por favor. Não, eu dou o telefone. Ela trabalha com pedofilia. Nossa. Ela é da Polícia Federal. Cara, ela vê coisas. Tem vezes que ela me liga e fala assim, eu tenho que dividir isso com alguém. E que fica barra pesada pra eu ouvir, entendeu? É do tipo assim, Bia, bebê de oito meses. O vídeo tá valendo 50 mil na Deep Web. Mentira que tem esse mercado. Tem mercado. Mas é muito mais do que a gente imagina. E quando você vai ver, tem juiz envolvido, tem desembargador envolvido nessa brincadeira. Meu Deus do céu, cara. Ela teve que dar voz de prisão pra um juiz, tá? Nossa, ela tá mexendo com gente grande, né? E sim, muito. E o cara, ela chegou na casa do cara, ele tinha um filhinho de quatro anos de idade. Ela olhou aquilo e ela não conseguia achar as provas, não conseguia. Aí o que aconteceu? O cara, quando invadiram a casa dele, pegou o iPad que tava com tudo, jogou pela janela. Eles não acharam nada. Quando ela tá descendo, o porteiro, caiu esse iPad da casa do seu fulano. Ela falou, ah, vamos dar aqui. E foi aí que ela pegou ele. Foi aí que pegou. E o que ele tinha, tipo assim, na Deep Web, desvendou uma trilha insustentável. Tráfico humano, tráfico de bebê. Vocês não têm noção, gente. É um mundo... É agoniante só de ouvir. É agoniante de ouvir. Mas a gente acha que isso só tá em filme. Mentira! Olha, se lembra quando a Glória Pérez fez Salve Jorge? Falava de tráfico de mulheres? Todo mundo assim, ah, isso é coisa de novela, isso é coisa de novela. Esta novela recebeu prêmio nos Estados Unidos, porque era toda baseada em fatos reais. Então as pessoas... E tem uma coisa que os autores dizem assim, não tem nada que a gente bote num filme ou bote numa novela que a gente não tenha visto na realidade. Na realidade, a vida... A arte imita a vida. A vida é sempre mais surpreendente. É porque é muito doido você conseguir também imaginar uma coisa que você não tem referência nenhuma. Você tá ali. Você tem alguma referência? Claro! Você veio em algum lugar. É verdade. É que nem falam assim, ah, essa criança é desbocada. Mas ela não... Ela ouviu. Ela não aprendeu filha da puta sozinha. Exatamente. Mas e por que que a pessoa já nasce sendo um pedófilo? Ela já nasce sendo um psicopata, que é a indiferença. Existe uma coisa, até no meu livro Mentes Perigosas, tem um capítulo que eu boto, a maldade que vem de fábrica. Aquilo que eu falei do bebê com oito meses, que já dá uma reação, o psicopata não tem essa reação. É uma criança que não se importa. Ele pode até achar engraçado uma criança sofrendo. E o psicopata, ele tem essa coisa muito precoce. Logo na infância, ele já tem essa coisa mórbida de querer ver animais sendo maltratados. Ele tem uma curiosidade mórbida com isso, de maltratar um coleguinha. Você vê, quando você vai ver o cara pedófilo, ele começou muito cedo. Ele fez vítimas lá atrás. Não começou. Nenhum psicopata se revela aos 20 anos. Mas isso é devido a... isso também acontece por causa de traumas? Não. Tipo, ele foi abusado, aí ele... Isso é outra coisa que, infelizmente, é um desserviço que se montou. Já vou falar muito disso. É, que se montou e tenho certeza que os próprios pedófilos tentaram montar essa história, essa narrativa. Porque é uma narrativa. Olha, o número de pessoas e crianças abusadas é imenso. A minoria vai se tornar abusador. Pelo contrário, a maioria vai trazer aquilo como uma causa. Entendi. Uma causa. De luta e não de repetição. É porque, nossa, eu fico até meio mal de falar porque eu odeio tanto. E tipo, então o pedófilo, ele não tem jeito. Se for o quanto mais, não. O que é o quanto mais? É aquele que ele repete desde sempre aquele padrão. Aquilo que eu falei. Como eles não têm arrependimento, não têm culpa. Uma coisa é um cara, que acontece muito hoje, vocês frequentam as baladas, tem a opção de meninas de 14 anos, que são altas, né? Entram na balada, mente pra você, ah, eu tenho 18, eu tenho 19. E aí você depois descobre que a menina tem 14. Aí você pode dizer, ah, você fez pedofilia? Não, não foi. Agora, se você, a partir dali, só vai ter relacionamento com o menor, entendeu? Cada vez menor, isso sim. Entendi. Eu queria que... Não é um caso isolado, entendeu? Eu já vi homens que se apaixonaram por mulheres mais novas, antes de 16 anos, e casou e são felizes até hoje. Sim, antigamente acontecia muito isso. Exatamente. Isso não determina, não é só a idade, é o padrão. É ter prazer em subjulgar. Se um psicopata tem prazer em ver o outro sofrer e subjulgar, qual é a coisa mais fácil de subjulgar? Uma criança. É uma covardia. Porque um adulto ainda tem alguma chance de reagir. Um bebê é surreal o que está acontecendo. Nossa. Escroto. É uma coisa mais fácil.